Deixa eu ver aqui, vamos pro chat, cara. Pergunta do Rodney Tamaki, que é outro também que eu gosto muito. Ele tem uma Chopper Road, tem mais de 40 mil quilômetros com a Chopper Road. O Rodney tá perguntando aqui, pergunta, quando teremos motos elétricas baratas até 25 mil com ABS? Rodney, em breve, eu acho que em breve. E eu digo, eu acho que a primeira empresa que vai lançar será a Volts. A Volts será a primeira empresa a lançar uma moto elétrica, eu não digo até 25 mil, tá? Aí eu acho que não, não rola. Mas eu acho que a Volts vai lançar em breve uma moto com ABS. Eu... Eu acho, eu penso assim, é porque eu não posso falar algumas coisas. Mas eu vejo assim, a Volts é uma empresa que errou muito, errou e erra muito. Mas, o que eu conheço das pessoas da Volts, é que elas, pelo menos no início que eu tava lá, eu via uma coisa muito sincera. De, bom, a gente erra, mas a gente quer acertar. E eu via isso de uma forma muito legal. Eu não tô falando que agora que eu não tô mais lá, eu não vejo mais isso. Eu vejo ainda, mas eu não tô mais lá. Pra poder dizer, ó, os caras continuam querendo acertar. Hoje eu não posso mais dizer isso, porque eu não tô lá. Mas eu via isso. E eu não sou um cara, é, mau caráter, de dizer que os caras não prestam, que eles são, eles são, é, aventureiros. Eu acho que falta na Volts, é... Mais amadurecimento, sabe? Eles são muito imaturos pra algumas coisas. E eles querem dar um passo, inflar a empresa, criar muita espuma, pra poder gerar um valor absurdo na empresa, pra poder vender logo, ou pra poder trazer mais investidores. E isso, e eu entendo que é, 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 tipo, all in one, sabe? É, apostar tudo, mas isso gerou toda essa zerda em volta na Volts, né? Que é uma empresa hoje que tem um nome muito sujo no mercado, sujo mesmo, porque se você escrever Volts no Google, você vai ver muita coisa ruim deles, tá? E eu acho que hoje supera os pontos negativos do que as coisas positivas, porque pra uma empresa pequena, o ponto negativo, os comentários negativos, sujam muito mais do que os pontos positivos. Pra uma empresa pequena como a Volts, a Volts tem o quê? Cinco anos de mercado, ou menos. Então, isso queima demais a empresa. Mas, eu acho que a Volts vai ser a primeira empresa do Brasil a lançar uma moto com ABS, elétrica com ABS. Uma moto muito legal. Pelo que eu, eu sei de algumas coisas, de que eles tem aí pra lançar. Tem muita coisa boa, por isso que eu digo, a ideia dos caras é muito boa. Mas eles precisam ter mais, é, testar mais o produto, trazer um produto com maior credibilidade, que as pessoas sintam-se seguras a chegar e comprar o produto deles e falar assim, ó, eu posso ficar cinco anos com essa moto e eu não vou ter que vendê-la pra poder comprar uma moto que tenha a bateria que vá pegar. Por que que eu vendi a minha EV1 Sport? Não porque a EV1 Sport é ruim, que não é. É boa. Aliás, na minha opinião, é a melhor moto da Volts. É a única que eu recomendo. EV1 Sport. A EVS é um lixo. E a primeira EV1, a primeira EV1 é boa. Só que ela tinha uma autonomia pequena, mas era honesta. Tudo que eles prometeram, eles entregaram. Quando eles foram pra EV1 Sport, eles pecaram na autonomia, que não é, não existe. Com uma bateria, ela nunca rodará 100 quilômetros. E nunca com duas baterias rodará 180 quilômetros. Então já começou errado aí. E esse foi um dos pontos que eu comecei a ter problemas com eles. E também a questão da entrega das motos. Mas isso é uma outra história, pra eu contar em outro momento. E a Volts lançou a EV1 Sport. E é uma moto muito boa. Mas por que eu não quis ficar com a minha? Porque eu não me sinto seguro daqui a três anos ficar com essa moto. Sabe qual é o meu pensamento? Quem comprou a EV1 Sport daqui a três anos não vai ter suporte de bateria. Não vai conseguir trocar a bateria. Não vai poder comprar uma outra bateria. Por quê? Porque os caras, a todo instante, eles estão mudando os conectores, as baterias. E eles não pensam no que foi lançado antes. E não pode ser assim. Se você ficar alegando que isso é evolução, porque nós estamos em constante evolução. Isso não é evolução. Isso é não ter credibilidade. É instabilidade. É evolução. Pode ser evolução em algumas coisas. Na bateria, numa potência maior da moto, numa maior autonomia. Tá, mas e quem comprou? Quem acreditou em você há não sei quantos anos atrás? Vai ter que ser obrigado a comprar outra moto? Não, e se o cara quer ficar lá com aquela scooter lá, ele não vai poder trocar a bateria, melhorar a moto, sem ter um gasto? Se ele quiser ficar com aquela bateria ali, a moto, do jeito que ela está, ele não vai ter suporte? É isso que eu não estou enxergando na Voltus. Eu aproveitei esse gancho, Rodney, para poder falar da Voltus, porque eu imagino, e eu não posso dar essa certeza, que eles serão a primeira empresa no Brasil a lançar uma moto com ABS. Mas não será 25 mil. Eles têm potencial para fazer isso, mas o que falta a Voltus é credibilidade. Eles precisam ter credibilidade no mercado. E o que é para ter credibilidade no mercado? Você tem que ser o quê? Honesto com as pessoas. Você tem que dar apoio, suporte. Tem que dar um freio de arrumação. O que é freio de arrumação? Vamos parar aqui. Espera aí. Hoje a gente tem condição de vender qual moto, 100% assim. 100% não dá, porque sempre vai ter um probleminha. A própria EV1 Sport tem alguns probleminhas. Mas qual moto que já está maturada, está legal, para a gente vender e a gente tacar o pau nas vendas? A EV1 Sport. O que eles fizeram? Eles empurraram o goela abaixo, a EVS, que é uma bosta. É um lixo de moto. E aí começaram a vir os problemas. E aí lançaram duas linhas de moto, sendo que eles não tinham capacidade para isso. Se eles tivessem só feito com a EV1 Sport, cara, ia ser um sucesso. E aí tudo de forma responsável, madura, com calma. Mas não, o objetivo dos caras é o quê? É dominar Vladivostok, a Oceania, a Ásia toda, destruir o Exército Amarelo. E tentar dominar a América do Sul, para ganhar um jogo. Aí não consegue. E eu acredito muito no potencial da Voltus, mesmo não concordando com algumas práticas de mercado deles. Mas eu acredito muito no potencial da empresa. E eu não tenho interesse nenhum que os caras acabem, explodam, ou entrem em falência. Não, porque se a Voltus sair, quem perde somos nós. A gente perde uma empresa de motos. Quem perde somos nós. Todo mundo perde. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí